Esse mês eu peguei e fiz um vídeo com essas duas fragrâncias aqui de Lab 8, né? Uma marca de inspirados aqui, muito legal, concentração parfum, tal. E um dos dois melhores perfumes que trabalham similaridade pra mim com os seus inspirados são esses dois aqui. O Club Blue, gente, pra mim foi um perfume assim, ele é muito legal, que é um perfume que traz uma referência olfativa do Polo Blue, só que o Polo Blue, o de parfum, que você tem menos aquele toque de melão, aqueles toques de pepino, não tem muito essa vibe do pepino, tá? Mas traz mais esse lado aromático. Tem notas aquáticas, tem notas... se não me engano tem o melão também, mas ele é muito mais aromático, muito mais presença e elegante. Ele tira um pouco o toque descontraído do Polo Blue tradicional e nesse aqui ele tem mais pompa e mais elegância. E a Lab 8 fez um lindo trabalho. Posso dizer pra vocês que de todas as fragrâncias da Lab 8, essa aqui tá no top 3 em similaridade. Performance também em torno de 6 horas na pele, uma performance média, mas é um perfume que custa... O preço padrão dele eu acho que é 107 reais, mas tem o meu cupom lá também, que é o LEAL12. Pô, e aí o perfume cai pra menos de 100 reais, aí tem um fretezinho lá que eu acho que vai tá batendo em torno de 100. Cara, um perfume pra durar 6 horas na pele, custando 100 reais, lembrando muito, muito Polo Blue parfum, vale muito a pena. Um dos melhores da linha. E o outro aqui, que é o Wood Green. O Wood Green, fácil, né? Ele lembra o Polo Verde. Só que eu vou dizer pra vocês que a Lab 8 foi esperta. Elas sabem que o Polo Green... Olha, o borrifador deles é muito bom, né? Ó. Muito bom o borrifador. Eles sabem que o Polo Green é um perfume que é muito difícil. É um perfume que não vai agradar com tanta facilidade, né? Principalmente os jovens. Mas eles deram uma leve amenizada na nota de Pinheiro. Tem várias notas verdes aqui que são as que mais se destacam. Mas a nota de Pinheiro, que é a mais espinhosa, a mais difícil, eles deram uma leve suavizada. Sim, ela continua sendo um perfume clássico. Sim, ele lembra muito, muito, muito o Polo Verde. Porém, eu achei ele um pouquinho mais fácil. Ah, Felipe, eu não gosto de perfume clássico. Não vai nesse. Ele vai ser o cheiro do Polo Green. Não tem jeito. Porém, um pouquinho mais facilitado. Então, se você quer testar, né? Poxa, eu quero conhecer as grandes fragrâncias da história da perfumaria. Você precisa conhecer ele. Então, você não precisa gastar 500, 600 reais com o Polo Verde. Você pode pagar aqui menos de 100 com o meu cupom, por exemplo, e sentir essa fragrância. Entender um pouco da história. Porque, cara, ela tá aqui muito bem feita e lembrando muito o perfume original. Gosto bastante. São as minhas duas indicações do pessoal da Lab 8 lá. Uma parceira aí que eu gosto bastante. Gosto bastante. Gosto bastante. Gosto bastante.